Olá, meu nome é Ana Maria Júlia e hoje, junto com a Kaline e com o Vinícius, nós vamos falar sobre a imigração japonesa para o Brasil. Contexto histórico antes da chegada dos imigrantes ao Brasil. Bom, para contextualizar, eu vou falar um pouquinho sobre a história e a situação que antecedia a imigração japonesa no Brasil. Bom, em 1888, a princesa Isabel havia assinado uma lei áurea, que decretava o fim da escravidão no Brasil. Com isso, muitas fazendas de café ficaram sem mão de obra e como o café era de extrema importância para o cenário econômico, o governo brasileiro começou a procurar medidas para suprir isso. Com isso, vieram diversos imigrantes europeus para o Brasil, só que a mão de obra europeia no Brasil era cara. E as fazendas cafeiras não estavam podendo arcar com o custo da mão de obra. Resumindo, em contrapartida, no Japão, o Japão também passava por uma situação complicada economicamente falando. A situação foi oportuna para os dois países e, com um acordo entre o Japão e o Brasil, o Japão decidiu mandar imigrantes para o Brasil. E, nesse acordo, o Japão deixava bem explícita as suas demandas para que esses imigrantes pudessem viajar. Entre elas estava o pagamento da passagem de navio, alimentação, moradia e alguns outros direitos básicos que deveriam ser obrigatórios para todos os imigrantes aqui. História da imigração japonesa para o Brasil Finalmente, em 1908, desembarcava no Brasil o primeiro navio de imigrantes japoneses oficialmente enviados pelo Japão para trabalhar nas fazendas cafeiras brasileiras. Entre eles estavam 186 famílias, sendo, ao todo, 781 imigrantes. Enfim, os imigrantes vieram para o Brasil em busca de novas oportunidades. E o governo, tanto o japonês quanto o brasileiro, prometeu para eles uma vida completamente nova e oportunidades muito boas. Porém, quando eles chegaram no Brasil, eles perceberam que não era bem assim. As jornadas de trabalho eram bem pesadas e eles não ganhavam o tanto que deveriam ganhar na época. A mão de obra era bem barata. Então, muitos japoneses se decepcionaram e alguns deles acabaram até fugindo das fazendas de café e vindo para o centro de São Paulo, tanto a luz quanto a séia e alguns lugares do tipo. E alguns deles continuaram trabalhando até que, ao longo dos anos, conseguiram oportunidades melhores. Então, a história japonesa no Brasil não foi uma história fácil. Os japoneses lutaram bastante para poder manter a sua cultura viva. Heranças culturais. Baseando-se no conceito de que herança cultural é um conjunto de tradições, costumes e valores passados de uma geração para outra, Eu vou falar agora sobre algumas heranças culturais deixadas pelos japoneses no Brasil. A primeira delas é a herança linguística. Diversas palavras japonesas foram introduzidas no vocabulário e até mesmo no dicionário brasileiro, como, por exemplo, tatame, karaokê e karatê. Algumas dessas palavras se tornaram tão comuns aos brasileiros que muitos nem imaginam a sua origem e utilizam as palavras no dia a dia. Herança culinária. Alguns pratos tipicamente brasileiros se tornaram bem populares no Brasil, como, por exemplo, yakisoba, sushi, temaki sushi, entre outros diversos pratos. Porém, não foram as únicas heranças culinárias deixadas pelos japoneses por aqui. Eles trouxeram também diversos alimentos. Bom, alguns desses alimentos são o kaki, a abóbora kabocha, maçã fuji e o broto de feijão. Tem diversos outros alimentos, como, por exemplo, a selga, tofu e até mesmo alimentos fermentados, que não eram muito comuns no Brasil na época. E após a chegada deles, foi se tornando cada vez mais comum na alimentação brasileira. Cultivo da soja. Então, um outro alimento muito importante que foi introduzido na culinária brasileira pelos japoneses foi a soja. E a história é bem interessante, porque os imigrantes japoneses não podiam trazer a soja consigo. E eles traziam escondido e começaram a cultivar nos pequenos jardins deles e venderem nas feiras que tinham perto das fazendas de café. E a soja foi se popularizando muito e hoje o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. Ou seja, foi de extrema importância para a economia brasileira. Legado da presença japonesa no Brasil Além de todas as heranças culturais deixadas para eles no Brasil, que eu falei anteriormente, também existe o famoso bairro da Liberdade em São Paulo, onde se pode encontrar uma veredade enorme de restaurantes, docerias típicas, lojas, livrarias e até mesmo tempo budista. Assim, resumindo, é um pedacinho do Japão no Brasil. Como a cultura do local é majoritariamente japonesa, falam que é um bairro japonês, mas também tem diversos outros povos orientais ali, como colianos e chineses também. E é possível encontrar também parte da cultura deles. Agora eu vou passar a palavra para a Kaline, que vai dar continuidade no trabalho. Muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Kaline e vou falar um pouco sobre os patrimônios culturais do Japão aqui no Brasil e alguns hábitos de lazer. Desde a chegada dos imigrantes japoneses aqui no Brasil, eles foram criando, aos poucos, criando raízes e introduzindo a sua cultura para os brasileiros, que foram, com o passar do tempo, adquirindo também esse hábito tradicional da cultura japonesa. Algum desses hábitos é o cultivo de bonsai. O bonsai são aquelas réplicas de árvores e miniaturas que são criadas em vasos. E apesar dessa técnica ter sido desenvolvida pelos chineses, foi o Japão o responsável por levar essa arte para todo mundo. E hoje em dia essa técnica está cada vez mais popular aqui e mais fácil de se criar, porque não é somente uma planta, é uma mini árvore mesmo. Tanto que tem diversos tipos de bonsai para cultivo. Pode ser uma jabuticabeira, amora, acerola, enfim. E hoje em dia é bem comum a gente ver os brasileiros cultivando um bonsai em casa. Tem também a prática do hanami, que significa contemplar flores, que é um costume bem antigo e tradicional lá do Japão. E ele basicamente consiste em observar e celebrar o desabruxar das flores de sakura. A sakura é conhecida aqui no Brasil como flor de cerejeira. E geralmente os japoneses se reúnem no parque enquanto eles apreciam as flores. E esse costume aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, na cidade de São Paulo, esse costume, esse hábito pode ser praticado no Festival das Cerejeiras, que ocorre em agosto lá no Parque do Carmo, na Zona Leste. E aí os japoneses se reúnem, fazem um piquenique, se reúnem com a família, com amigos, enfim, enquanto eles apreciam as flores, né? Que para eles não é somente um observar, é uma coisa assim mais espiritual ligada à natureza. É como se fosse um ritual mesmo. Tem também o karaokê, que é bastante conhecido aqui no Brasil. E ele sempre esteve presente na cultura japonesa. Apesar de não se saber ao certo qual é a sua verdadeira origem, ele ficou conhecido nos anos 70, quando um músico chamado Daisuke Inoue produziu uma espécie de caixa de música, um jukebox, com microfone. E aí ele alugou para diversos bares da cidade de Kobe. E aqui é bastante popular, né? Tanto que a gente tem vários bares com karaokê aqui na cidade de São Paulo, como o Tóquio e o karaokê box campain. Temos também um docai, que é nada mais nada menos que uma gincana esportiva, né? Que é um encontro entre amigos, familiares, para a realização de atividades esportivas, brincadeiras, jogos, enfim. E geralmente, lá no Japão, as famílias se reúnem aos finais de semana para a prática desses jogos. Os japoneses também são muito conhecidos por levar uma vida mais saudável, né? Tanto na alimentação balanceada, quanto na prática de exercícios e de terapias. E uma dessas terapias é o Reiki, que é uma técnica que consiste em canalizar ou manipular a energia vital, seja através das mãos ou através de símbolos, a fim de reestabelecer o equilíbrio mental, físico, espiritual e natural. Essa terapia foi desenvolvida pelo japonês Mikau Uzui em 1922. Após anos de estudos e experimentos, que ele sempre buscou poder ajudar as pessoas através desse tratamento holístico. E num belo dia, após 21 dias meditando, ele desenvolveu essa técnica. E hoje em dia, ela é um dos hábitos mais praticados aqui no Brasil, tanto por japoneses quanto por brasileiros. Falando agora sobre patrimônios, o patrimônio cultural é constituído por bens de natureza material e imaterial. Esses bens são de grande importância histórica e fazem referência à memória, aos costumes e à identidade de determinado povo. E não tem como falar da imigração japonesa aqui no Brasil e não citar o bairro da Liberdade em São Paulo, né? Já que o bairro é praticamente um pedacinho do Japão. É o bairro mais oriental do Brasil. Tanto pelo seu visual arquitetônico, quanto por todos os patrimônios espalhados pela região. E um desses patrimônios é o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil. Ele é o maior museu sobre imigração japonesa e possui um acervo variado de mais de 97 mil itens. Desde fotos, livros, revistas, artigos, pinturas e etc. E esse museu faz parte da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, o Bunkio. Essa associação, ela foi fundada em 17 de dezembro de 1955, para comemorar os 50 anos da chegada dos imigrantes japoneses ao Brasil e promover também a cultura e poder preservar a memória da história japonesa. A famosa Feira da Liberdade, que foi inaugurada em 1975, para divulgar a cultura japonesa no país. Aos poucos, ela foi crescendo e atualmente é local para diversas manifestações artísticas, desde apresentações musicais, danças, além do artesanato, o comércio de plantas, como o bonsai, e, claro, as diversas barracas com comidas típicas do Japão, como o yakisoba, o tempurá e o akuzi, que é o feijão doce. A feira, ela funciona aos fins de semana e ela também é impulsionada pelos grandes eventos e festas tradicionais que acontecem por lá e que a gente vai ver daqui a pouco, mais à frente. Ainda no Bairro da Liberdade, podemos citar a Aliança Cultural Brasil-Japão, que é uma associação sem fins lucrativos, foi criada em 1956 para promover essa interculturalidade entre os dois países. Aliás, essa associação promove diversos cursos da língua japonesa, artes tradicionais, como o mangá e o origami. E é muito comum os japoneses criarem essas associações para poderem promover sua cultura de geração para geração. Por ali também fica a Livraria Sol, que é uma das primeiras na importação de revistas e livros japoneses, fundada em 1949 por Yoshiro Fujita, o imigrante da província de Fukushima. E é uma das mais tradicionais ali da região. Saindo um pouco da liberdade, indo agora para o Parque do Ibirapuera, a gente encontra o Pavilhão Japonês. Ele foi construído pelo governo japonês e pela comunidade nipo-brasileira. E em 1954 foi doado a São Paulo, na comemoração do quarto centenário da cidade. O projeto foi executado pelo professor Sutemi Origuchi, utilizando técnicas tradicionais japonesas na sua construção. E o pavilhão foi transportado, desmontado do Japão ao Brasil por navio, trazendo peças originais e outros utensílios mais. O pavilhão é tombado pelos órgãos municipal e estadual e conta com um acervo diverso, com itens originais e réplicas de objetos, artesanatos, trajes e uma sala para a tradicional cerimônia do chá. Ali pela Avenida 23 de Maio, a gente encontra o Monumento 80 Anos da Imigração Japonesa, que foi criado pela artista plástica Tomi Otake, sob encomenda, e simboliza a chegada dos primeiros imigrantes ao Brasil. As suas ondas, elas representam as quatro gerações de Nikkeis, que é Issei, nascido no Japão, Nisei, filho de japoneses, Sansei, neto, e Yonsei, bisneto. E na Avenida Paulista, a gente encontra a Japan House, que foi uma iniciativa do governo japonês em trazer um pouco mais da cultura contemporânea do Japão para o Brasil. E o Brasil foi escolhido para ser o pioneiro dessa obra, por ser o país com o maior número de imigrantes japoneses e descendentes morando fora do Japão. Esse projeto foi idealizado pelo arquiteto japonês Kengo Kuma e inaugurado em 2017. E no local acontecem mostras de apresentações artísticas, moda, artesanato, exposição de objetos da cultura japonesa, além de possuir um restaurante tradicional com gastronomia nipônica. E para finalizar, ainda tem o Festival das Cerejeiras, que acontece no Parque do Carmo, nos meses de agosto, desde 1978, que é onde acontece aquela tradição do Hanami, que eu havia falado para vocês, que é o ato de observar, contemplar as folhas, as flores de sakura, ou flor de cerejeira, que é o símbolo do Japão. E essa festa é organizada pela Federação de Sakura e IP do Brasil e reúne toda a comunidade nipônica. E, além disso, o evento conta com apresentações musicais, de dança e de grupos de taiko, que são aqueles tambores japoneses. Ainda na Zona Leste, na Vila Carrão, que, aliás, é o bairro que abriga a maior comunidade de japoneses da província de Okinawa, ocorre anualmente o Okinawa Festival, com apresentações de dança, taiko, artes marciais e gastronomia típica. E o festival é organizado por uma outra associação, que é a Associação Okinawa de Vila Carrão, que tem o intuito de preservar a cultura, os seus costumes, e divulgar, levar essas tradições para a sociedade em geral. Bom, gente, é isso. Agora eu passo a palavra para o Vinícius. Muito obrigada. Oi, pessoal. Eu sou o Vinícius e vou dar continuidade agora falando sobre as festas. O povo japonês tem uma cultura muito ancestral e eles sempre celebram essa cultura para que ela se mantenha sempre viva. Eles possuem muitas celebrações durante o ano, inclusive aqui no Brasil são feitas bastante. Porém, a mais importante e adorada pelo povo é o Ano Novo. A tradição deles é que as famílias se reúnam no dia 31 de dezembro, para celebrar todas juntas. Eles comem macarrão, o que representa para eles vida longa, e vão a um templo, santuário, para fazer orações e desejar boa sorte do ano que virá. E no primeiro dia, geralmente, eles fazem um desejo especial. Em seguida, as crianças recebem cartões de Ano Novo e ganham até dinheiro como presente. Eles possuem uma questão com limpeza também no final do ano, que é para limpar as impurezas e tal, e ter uma renovação para o ano seguinte. Existem duas celebrações que eles fazem nesse período do Ano Novo, que é o Bonenkai e o Shinenkai. O Bonenkai é como se fosse uma confraternização de empresa, aquele famoso happy hour para os amigos, colegas de trabalho. E o Shinenkai já é após a virada do ano, que é a mesma coisa. Eles também se reúnem, às vezes também com famílias, para celebrar o novo ano que chegou, e para torcidas de melhoras, saúde, prosperidade, felicidade, etc. Aqui no Brasil, uma das celebrações que acontecem nesse período do ano, lá no bairro da Liberdade, é o Mochitsuki Matsuri, que é também conhecido como o Festival do Bolinho da Prosperidade. Ele é celebrado no último dia do ano, e ele simboliza a força e a união para vencer o próximo ano. Esse festival nada mais é do que... eles produzem no meio da avenida mesmo, os bolinhos de arroz e as tigelas de ozone, que é essa sopa de mochi. E eles fazem durante o dia, é meio que uma atração mesmo, para atrair o público, e no final da atração, eles distribuem de forma gratuita o alimento, para celebrar a união, para o pessoal, para a prosperidade do ano novo, etc. Uma outra celebração que também acontece aqui no Brasil, é o Hanamatsuri, que também é conhecido como o Festival das Flores. Ele é um festival que é de celebração ao nascimento de Buda. A homenagem funciona com as pessoas banhando a imagem de Buda, com porções de chá adocicado, e esse chá é adocicado naturalmente e sem açúcar industrializado. Ele fica dentro de um altar ornado com flores bem coloridas, o que representa o jardim onde Buda nasceu. Em julho acontece um outro festival que é muito bonito, que é o Tanabata Matsuri, que também é conhecido como o Festival das Estrelas. Ele tem origem a partir de uma lenda, de dois amantes, que era a princesa Orihime e o Kengyu. Eles foram separados pelo pai da Orihime, que era o deus do reino celestial, porque eles não cumpriam as obrigações, tarefas diárias, etc. E por isso cada um ficou obrigado a ficar de um lado da Via Láctea. Aí, como o pai da Orihime percebeu o lamento dela, ele permitiu que eles se encontrassem apenas uma vez ao ano, que é no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar. E por isso que acontece esse evento da união deles, que é anual. Já sobre a celebração, ela envolve pessoas que escrevem desejos em papéis, e eles colocam em bambus, em ramos de bambus, né? E a intenção é que o casal realize esse desejo deles. É um festival bem bonito também, muito colorido. Cada fitinha tem um propósito, né? O amarelo, o dinheiro. Rosa é amor, vermelho, paixão. Azul, proteção e saúde. E o verde é a esperança. E por final, o branco é o que traz paz. E no final desse evento, eles queimam os papéis para que os desejos cheguem até o céu, né? Até as estrelas, para que o casal atenda a esses pedidos. E por último, tem o Toyo Matsuri, que é o Festival Oriental, e celebra o aniversário do Bairro da Liberdade, sendo um dos maiores festivais do Japão que existem aqui no Brasil. Aí tem muita coisa da cultura japonesa nele, inclusive danças folclóricas, apresentação de artes marciais, grupo de tambores, que são conhecidos como taiko, atrações musicais, e também tem um bolo com mais de 200 quilos que é distribuído para os visitantes da cerimônia. Ele ainda conta com feira de artesanato, barracas de alimentação, tem muita coisa da cultura japonesa, gastronomicamente falando nele. E nele as ruas são enfeitadas com ornamentos e características típicas orientais. Eu deixei umas fotos aqui nos slides para mostrar as danças que eles fazem no meio da Praça da Liberdade. É um festival bem bonito. Agora falando sobre religiões, como eu disse antes, o Japão tem uma ligação muito forte com a ancestralidade deles, com a cultura. Porém, quando eles vieram para o Brasil, lá em meados de 1908, eles tinham uma preocupação maior, que era trabalhar. Eles não tinham a ambição de ficar aqui por muito tempo, então eles vinham apenas para trabalhar, ganhar dinheiro e poder voltar. Só que aí, nessa questão de adaptação, eles não tinham muito tempo para ficar cultuando as divindades de forma ativa. Naquela época, só tinham duas religiões que predominavam, que eram o Budismo e o Shintoísmo, que eram religiões mais antigas. Falando um pouco mais sobre o Budismo, ele é uma religião e uma filosofia também, que ela pega como fundamento os ensinamentos de Buda. Ela é milenar e ela visa trazer paz, sabedoria, alegria, serenidade, liberdade, trabalho do lado espiritual do homem, porque o espírito saudável representa um corpo saudável, segundo essa religião. Já o Shintoísmo é uma religião politeísta e ela prega que os poderes espirituais existem no mundo natural, seja através das plantas, das pedras, das montanhas, até mesmo das pessoas, sejam elas vivas ou mortas. Até justifica a questão de eles cultuarem bastante os ancestrais. Agora, falando sobre as novas religiões, a Igreja Messiânica tem uma pregação muito parecida com as religiões que são conhecidas aqui no Brasil, como o Catolicismo, que pregam o paraíso, no caso deles o paraíso terrestre. Porém, a diferença deles é que eles cultuam muito a questão do desenvolvimento da cultura material, ou seja, no caso do objeto mesmo. E ela possui três requisitos para que quem prega essa religião possa seguir para esse paraíso terrestre, que seria o primeiro, ser saudável, o segundo, estar livre de sofrimentos da pobreza, e, por último, tem que amar a paz e ter aversão a conflitos. Já a Seishunoye, que também é traduzido como o lar do progredido infinito, é considerada tanto uma religião quanto uma filosofia, parecido com o budismo. E o seguimento deles é alertar para todos os filhos de Deus que as pessoas podem fazer o mundo melhor, seja através de palavras, pensamentos ou até mesmo gestos. Ela ultrapassa qualquer tipo de doutrina porque ela acredita que toda religião é uma luz para a salvação. Ela foi fundada em 1930 no Japão e foi trazida aqui para o Brasil por volta de 1950. A Perfect Liberty, que é a instituição religiosa Perfeita Liberdade, ela prega a verdade desvendada que a vida é arte, ou seja, que quando você vai fazer alguma coisa, você precisa fazer isso com os sentimentos para que, no final, o resultado seja satisfatório. A questão da vida é arte é uma metáfora que eles usam que, por exemplo, quando um artista vai produzir uma obra de arte, ele precisa produzir essa obra com os sentimentos, porque no final o resultado vai ser satisfatório. A mesma coisa que você precisa fazer no seu cotidiano, você faz as suas tarefas de forma sentimental, você coloca sentimento naquilo para que, no final, o resultado seja positivo. E, por último, dessas novas religiões tem a Tenrikyo, que é o Ensenamento da Verdade Divina. Ela foi fundada no século XVII pela Miki Nakayama e, após ela ter uma experiência de revelação, e nela, eles pregam a vida plena e a alegria, da alegria e felicidade. Num contexto geral, ela busca a harmonização entre os seres e o divino e ela é explicada pela intenção do deus Paréns, que é como ficou conhecida a Miki Nakayama, em desejar viver o alegre e o feliz com seus filhos. Essa religião, ela chegou no Brasil bem cedo, ela chegou em 1929, bem antes do que as outras, só que ela só foi ganhar força de fato lá em 1941. E o motivo desse espaço que elas ganharam depois de 1940 é porque foi após a Segunda Guerra Mundial. Aí, após isso, teve uma relação mais amigável entre o Brasil e o Japão de forma financeira, que o Japão investiu bastante em coisas brasileiras e, por isso, a relação ficou mais amigável. E isso acabou também influenciando outros tipos de culturas do Japão aqui no Brasil. E uma delas era a questão da religião. Hoje em dia, grande parte dessa comunidade aderiu a religiões católicas e evangélicas, até mesmo religiões cristãs que fazem trabalhos missionários voltados à comunidade nipo-brasileira, né? E outra parte aderiu ao xintoísmo, mas eles acabaram incorporando algumas outras religiões, como a Umbanda, o Espiritismo ou até mesmo o Catolicismo. Aqui nesse último slide a gente deixou algumas referências que a gente usou para concluir o trabalho e eu agradeço pela atenção e até a próxima. tchau, 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 tchau.